Música Oi, boa tarde, boa tarde você, hein? Do outro lado, boa tarde você que está aí assistindo a TV Irassema A partir de agora, nosso programa Esporte na TV pela TV Irassema Para todo o nosso Brasil, nossa região primeiramente e todo o Brasil Portanto, hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Fabinho Corintiano Que vai trazer as notícias do esporte E estamos aguardando uma excelente pessoa Um grande amigo nosso que fez parte do futebol de Irassema Aliás, faz parte ainda porque ele mora fora Mas sempre quando vem aqui, faz aquela brincadeira Agora quarta-feira ele para vir aqui não deu certo Mas hoje, se Deus quiser, ele está chegando por aqui já já Estamos aguardando ele para a gente bater um papinho com ele Daqui a pouco você vai saber quem é Mas nosso programa Esportivo tem aqui os apoios do nosso amigo Diasse Silveira Diasse Silveira que está aí também com o programa na TV De frente com Diasse Silveira Então, Diasse Silveira, o Grêmio dos Gurgel Valmi, da Casa Saldão, em Alto Santo Arte Vidro, Wagner Freitas de Lena Michael Arte, Dona Tereza Fabinho Cavalcante, da cidade de Hererê Zé do Gás, amigo do esporte Secretário também do esporte, Ari Diógenes Porto Riachoeiro, nosso amigo Celso Gomes Alain Smith e Evaristo Magalhães São essas pessoas que colaboram com o nosso programa esportivo Fabinho, vamos ver o que nós temos para hoje Hoje, hoje, sexta-feira, final de semana Temos jogos aqui, final de semana Para definir o último classificado aí Da segunda Copa Intermunicipal Irassema Então, vamos lá Vamos passar tudo direitinho aí O que tem para acontecer esse final de semana No esporte entre Irassema e as cidades vizinhas Boa tarde, Fabinho Boa tarde, Gustavo Boa tarde a todos vocês aí que estão nos assistindo Já vejo esse final de semana Na segunda Copa Intermunicipal Aqui do município de Irassema Só vai ter um jogo Esse jogo é o último jogo da primeira fase do campeonato Que vai ser entre craques do futuro E a equipe Atlético Cearense Que é da cidade de Pereiro Esse jogo era para acontecer domingo Mas os dois dirigentes entraram em acordo E vai ser amanhã No sábado, dia 18 Às 15h30 O horário é o mesmo O campo é o mesmo O local é o mesmo Até o bairro aqui no bairro da Caixa d'Agua Então, também Gustavo Vamos falar das quartas de finais do campeonato da Catingueirinha Da final do campeonato municipal de Potiretama Dos amistosos que vai acontecer esse final de semana Daqui a pouco passam os amistosos E também, como você falou Estamos esperando o nosso amigo Kekeu Daqui a pouco ele está chegando aí Se Deus quiser Ele não chegou num horário marcado Porque os imprevistos acontecem Na vida de todos E daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente Lembrando também Que já tem as datas Das semifinais E da grande final da segunda copa intermunicipal Daqui a pouco eu vou passar isso tudo para você Tudo sobre os jogos Do campeonato da segunda copa intermunicipal Também do campeonato da Catingueirinha Da grande final que vai Do municipal que é na cidade de Potiretama Esse campeonato da Catingueirinha Não é o mesmo Do de Potiretama não Do de Potiretama é o campeonato municipal E já está na final Daqui a pouco eu vou passar As duas equipes que estão na final Isso e muito mais Daqui a pouco a gente vai passar Todas as notícias do esporte Esse final de semana Então, está aí Já é um pouco das manchetes Que a gente já conversou daqui a pouco Realmente eu até fiquei assim surpreso Porque se fala que o campeonato da Catingueirinha Que tem a copa é Richard Soares Esse campeonato é particular É um campeonato particular A pessoa que fizeram esse campeonato Que fosse homenagear alguém Acredito que é esse o objetivo Pena que essas pessoas lá Inclusive o Luiz Luiz Bessa Que é o coordenador desse campeonato Não sobra um tempinho Para ele vir aqui Bater um papo com a gente Nem a outra pessoa que ajuda ele São pessoas ocupadas A um ponto que não consegue Sair Sempre tem suas responsabilidades E temos que respeitar isso aí Quando você não tem uma agenda lotada Que Não é a agenda de Fabinho Que Fabinho fala uma agenda Mas eu não investo ele com essa agenda É uma agenda para se levar de outro compromisso No papel não existe nada Então gente Aí A pessoa não vem aqui Para se ele falar muito melhor Desse campeonato Que a gente mesmo Porque Fabinho A gente foi lá Eu fui lá uma vez Para um jogo lá Para um lugar Então E você acha que não foi nenhum Foi alguma Não Não foi Sem tempo Agenda lotada Essa parte aí sim Essa parte não é agenda não É o compromisso mesmo Chega de agenda Mas agora Gustavo Na reta final do campeonato Na Catingueirinha Eu estou me organizando Para assistir o jogo Entre La Corunha E a equipe do Do Ceará Viana Porque não vai ter jogo aqui Inclusive agora Amanhã tem o jogo Será La Corunha e Ceará Não, não Aqui tem o jogo Amanhã aqui Sim, aqui Clássico do Futuro E a estrela Atleta Cearense de Pereira No domingo Essa agenda está aberta A agenda não está cheia Você não tem na compromisso Mas não tem Eu só vou assistir os jogos Do time daqui Ah, quer dizer No outro final de semana Você podia muito bem assistir Essa final Lá de Portiletama Mas é amanhã Mas é amanhã também Não é no domingo não É amanhã Daqui a pouco eu passo Porque você não colocou Como lá estamos falando Nessa final Vamos lá então Você já colocou a final aí Então vamos falar Dessa final Essa final que vai acontecer Lá em Portiletama Tá aí O nosso amigo aí Diretor já colocou É a final do campeonato municipal No chave Esse campeonato começou aí Tá com uns 20 dias atrás Porque começou na semana do município Né E a final vai ser amanhã Dia 18 Lá tem jogo todo dia E tem jogo Começava parece que se eu não me engano Era dia de quinta Sexta e sábado e domingo Os jogos lá Lá né Então é Deu várias equipes E chegou na final aí O La Corunha Né Que tá nas semifinais aqui também Tá nas quartas de final Do campeonato da Catingueirinha E agora Na final do campeonato municipal Né Contra a equipe do Ceará E essa final É amanhã Amanhã É Às 15h30 Às 15h30 da tarde Na cidade de Portiletama Né Queria eu ir assistir Mas se o jogo Não tivesse colocado Pra amanhã Né O daqui Eu poderia até dar Um pulinho lá né E Esse jogo É um jogo de final E é muito importante Nós que faz programa Assim Principalmente de esporte A gente tá presente Né Até porque ao vivo É diferente Né A gente comenta o jogo Mais melhor Né Então Olha a data tá ali agora A data tá aí É dia 18 do 5 Né Amanhã Às 15h30 Tá aí a grande final Do campeonato municipal Ceará e La Corunha La Corunha e Ceará Amanhã Tá todo mundo convidado aí Para participar aí Dessa grande final Amanhã Na cidade de Portiletama Bem isso aí Né Nós falamos Da final de Portiletama Que a gente nem sabia Que estava acontecendo Que não passava nada Para a gente aqui Estava mudo Referente a isso Mas a pessoa Que estava aí Nos assistindo O que aconteceu Ele já viu agora Na tela Apareceu outra figura Aqui né Uma figura especial Quem nós estávamos falando Né Nosso amigo Cláudio Ivan Acho que é Cláudio Ivan O nome Mas é conhecido Isso como Quequeu Então vai ser Quequeu Como é que está você Mais uma vez aqui Tudo beleza Então seja bem-vindo Nós trouxemos aqui Só para a gente Bater papo aqui Que nós estamos Com o programa Quase vazio Nós já vêm falando Muito sobre O que ia acontecer Esse final de semana O que está para acontecer Que é um jogo Que era para ser dois Mas só é um jogo Agora no final de semana Aliás Será para ser um jogo Completando A fase principal Primeira fase Da nossa Copa Intermunicipal De Nascimento Segunda Copa Intermunicipal Então O assunto era pouco para isso Aí por exemplo Convidou você Porque A gente conheceu você Um tempo atrás Você já jogando futebol O Fabinho Eu conheço muito mais Porque quando eu cheguei aqui O Fabinho já estava Começando a andar Um rapazinho né Já você eu conhecia E quando eu comecei A ver o esporte aqui O Fabinho não jogava bola Foi uma época Que ele tinha acontecido Uma fratura na perna No jogo de bola Sabe E aí Ou então foi pulando A cerca do quintal da vizinha Foi pegar uma galinha Quebrou a perna até de dentro Brincadeira gente Isso aqui é Mas aí Ele conhece até mais Eu conheci você Ainda jogando futsal Eu praticamente Não lembro Que eu vi você Jogando futebol de campo Agora no futsal Eu lembro De uma equipe Que Deixou um legado aqui Eu conheci um time Um time base Aqui de Irassema Que chamasse o time Para ser batido Que tinha o Vicente O saudoso Irmão Vicente Tinha você Tinha o Dionasso Jean e Sozinho Essa equipe Eu vi jogar E dava prazer Jogar Essa equipe Se jogasse aqui Ou saísse Para nossas mediações A gente não perguntava Quem ganhou Perguntava Quanto foi o placar Era igualmente O futebol de Irassema Há alguns tempos Ou O Brasil Quando ia jogar Com alguém Porque nós tivemos tempos Na década de 80 70 80 principalmente Foi quando a gente Acompanhou melhor E quando o Brasil Jogava Não se perguntava Quem venceu Queria saber Qual era o resultado Assim Foi esse time Que eu estou falando Teve outros times Muito bons Na época do Buduga Do Eurib Do Remo Foi uma equipe Muito forte também Mas essa aí Que eu vi Ficou na história Para mim Marcou muito Essa equipe E hoje Você sendo um ícone Daquela parte Daquela equipe Também Um dos representantes Principal Eu tenho o prazer De trazer você aqui E conversar com a gente Aqui sobre o esporte Irassema Sobre a sua vida O que você quiser falar Assim Mas especialmente Daquela sua época Que você representou Junto com os demais Tão bem O futsal De Irassema Então mais uma vez O microfone Fica à vontade Esse seu Só não pode levar Mas vamos falar Um pouco daquela equipe O que você tinha falado aqui Do futsal Irassema Daquele tempo Do futebol De maneira geral E como você vê hoje Passando por aqui Mas vamos ver Boa tarde Vamos conversar um pouquinho Sobre isso E a coisa que você for falando Eu vou falar alguma coisa mais Bom Primeiramente Eu vou agarrar Eu quero 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 Isso é bem Gratificante Rapaz A gente A gente chega Nessa cidadezinha aqui A gente se sente muito bem A gente é bem acolhida Com os amigos E isso é muito bom E desde já Eu quero agradecer Pelo espaço E também Uns ouvintes Que estão aí Sintonizados aí Na TV Irassema Que Quem propôs isso aqui Foi um negócio maravilhoso Foi um cara super inteligente Eu não sei Se eu tomar informato Mas eu Na verdade nem me perguntei Mas eu creio Que seja o ideia da rádio Isso Pelo que a gente sabe É a ideia dele A ideia foi dele E isso é muito bom Eu sempre venho aqui Em dois anos Inclusive até menos Eu tive aqui O ano retrasado No mês de setembro E a gente sempre Faz aquele futebolzinho Dos amigos Tempo de infância Inclusive Sempre o nosso guia É o nosso amigo Fabinho Que ele É o cara que fica irresponsável Quando ele sabe Quando eu venho Ele já organiza as coisas Bem antecipado A gente vai lá no DG A gente joga aquele futebolzinho Cara, é muito bem gratificante E bom demais O que você falou Que estava em Porto Velho Lá você assistiu a gente E quem sabe Se o cara metade Pode estar assistindo também Eu já estou vendo você aí O que você tem de dizer isso É para dar o alô para ela Que ela está assistindo lá também Como é o nome da madame É Vanessa É isso, é? Isso, é Vanessa Inclusive Ela também não estava ciente disso Que eu estava Que eu tinha O Fabinho me fez o convite E eu falei para ela Para ela ficar sintonizada Porque inclusive Ela está pegando um voo Para vir para cá Ela falou Que vai dar tempo Porque o voo dela Ia ser às 14h30 E ela falou assim Não, meu filho Eu vou sintonizar aqui E ver se eu vou conseguir Porque eu estou na corrida enorme E eu queria até fazer Uma surpresa para minha irmã Que é a Nofer Para ela não ficar ciente Que ela estava vindo Mas aí Eu tenho uma tia abençoada Que ela não se aguentou Foi com a minha tia Verônica Aí ela entregou A surpresa Mas ela está vindo hoje Já chega amanhã E ela está por aí Amanhã se Deus quiser A gente vai poder Comemorar um churrasquinho junto Que inclusive Até o Fabinho também Foi o meu convite Também especial Já anotei na agenda Já está anotada Na agenda Isso é muito bom Mas aí O que eu acho engraçado O seguinte Foi a turma Porque A gente mantém um segredo Uma coisa Um sigilo Entre duas e três pessoas Mas o bom foi manter Entre um grupo aqui Quantas pessoas Aqui no grupo Foi uns 40 Não é Aproximadamente Era uns 25 Por aí Uns 25 Então Eu exagerei um pouco E ficou o único Sem saber do problema Que estava acontecendo Foi você Você foi para o jogo lá Ela toda animada Quero bater o futebol Aí chega Encontra uma casa Um bar Quando chega lá Como é que foi Para você chegar ali Rapaz na verdade Você te sofrer De alguma coisa Na verdade sim O Fabinho E os demais Que estavam lá Achou que ia ser Uma surpresa Mas para mim não foi Porque Eu tenho um abençoado Que chama Alan Cauê Que é o O meu sobrinho Ah vazou Aí ele pegou Estava eu Ele Estava eu Alan Cauê E estava o Arthur Aí ele chegou Para mim e falou assim Tiquei Kildo Eu vou falar Uma coisa aqui Para o senhor Mas não é para você Falar para a mamãe não Viu Eu digo Pois fala Fala Ele disse Olha Vai ter o futebolzinho Lá no DG Lá Depois do futebolzinho Vai ter tua festinha Vai ter bolo Aí vai ter lá Um churrasco lá Vai ter um comis e bebe Aí tipo assim Né Então ele Acabou a surpresa Né Menino é uma benção Mas é Foi muito bom Mas rapaz Porque você chegou Ainda assim Devagar Como quem não estava Esperando nada Aí você Sobre guardar o segredo Do sobrinho Né Porque até Houve um Houve um Um meio De você perceber Mesmo que o menino Não tivesse falado Para você Porque faltava Uma pessoa lá No DG Quem é que estava Faltando lá É Meu irmão Vaguinho Que não apareceu Aí Inclusive Teve uns colegas Nossos Falou assim Acho que até Fabinho citou Foi o Fabinho que citou Ele falou assim Rapaz O Fabinho Combrou todos os amigos De infância Para jogar um futebolzinho Compareceu E o cara da sua família Não está aqui presente O que foi que aconteceu Aí eu digo De repente pode ser Quando se ligou Imprevisto Ele está fazendo Muito show Por aí A agenda dele Está super lotada Mas ele estava Na correria Se o menino Tivesse falado para você Já dava para você Matar a charada Tem alguma coisa Já que ele não veio Para cá Tem alguma coisa Gustavo Aproveitando Nosso amigo Que está aqui Ele já assistiu Um jogo Foi dois jogos Do campeonato Da segunda copa Intermunicipal O que ele está achando A diferença Porque tem a diferença Do tempo dele Para o de agora Você lembrou muito bem Da equipe de futsal Ainda cheguei a assistir Alguns jogos Gustavo De que eu Jogando futsal Com o Sozinho Com a turma Do tempo dele E a diferença O que você está achando A diferença hoje Do futebol Do seu tempo Para o de hoje Eu sei que você Jogava mais futsal Mas Gostava também De jogar bola De campo Mas o que é a diferença Do de hoje Para o de ontem Vamos dizer assim Do seu tempo Fabinho A diferença que eu vejo Hoje Na época que a gente jogava Há uns 20 anos Há uns 25 anos atrás A gente jogava Porque a gente jogava Pelo amor A gente se dedicava muito Na época Quando a gente jogava bola A gente acordava Quatro horas da manhã Viu Gustavo A gente batia Em porta em porta Eu, o Dedé Balinha O Sozinho Na época O Neguinho Buduga Que hoje foi um prazer Reveleu hoje Depois de tanto tempo Você até citou o nome dele Do Buduga Uma pessoa que é Uma pessoa amada Adoro aquele Eu chamei de Neguinho Porque não é uma discriminação Porque eu gosto dele mesmo assim É uma forma de carinho É um carinho Todo mundo tem um carinho Para aquele menino É isso A gente juntava O primeiro que passava Na minha porta Era o Dedé Balinha Dedé conhecido como Balinha Aí a gente Tinha vaga em Coquim E os demais O Mazinho O Sozinho Cara E tipo assim A gente jogava pelo amor Naquele tempo A gente não jogava pelo dinheiro E hoje não tem como Não é como antigamente hoje Hoje o pessoal também Se dedica muito a tomar uma cervejinha Aí perde muito a noitada E infelizmente Deixa um pouco a desejar Queira ou não queira Você quando perde noite de sono Aí você não rende Dentro de campo Que seja dentro de futebol De futebol de salão Entre quatro linhas No modo de dizer E a gente se dedicava mesmo Só para jogar bola E infelizmente Eu vejo isso Que naquele tempo A gente tinha seleção Aqui em Irassema Que é como você falou Gustavo Era imbatível Quando se falava No time de Irassema Os outros times Realmente tremiam O time de Irassema É um time bem montado É uma seleção Na verdade E hoje em dia Infelizmente A gente conta Ponta dos dedos Assim jogador Que realmente se dedica Então infelizmente Essa é a diferença Olha Eu vejo esse lado também Muito bem Mas Eu hoje Digamos assim Resumindo O futebol Naquela época De hoje Naquele tempo Tinha qualidade E hoje tem quantidade Porque se nós Vemos um campeonato Daquele tempo Era um campeonato Poucos Tempo que eram Poucas equipes Nós já fizemos Um campeonato aqui Até com 12 equipes Não é Fabinho? Mas a qualidade Tá pouca Eu vejo assim Porque você Quando você via Isso é verdade Você via Começando Um Dionásio Suzinho pouco Já ouvi jogar campo Aí um Jean Aí você via Um Tertulinha Não dá pra citar tantos Não dá pra citar que são tantos Era muita gente De qualidade Muita gente de qualidade O próprio Bolinha Que pouco a gente Falou mais nele Porque ele parou Até muito tempo Tá Mas hoje Se você olhar Pelo amor de Deus É quantidade Porque você vê Uma equipe Chega aí E tem equipe Com 6, 7 jogadores Na reserva Agora eu faço Igualmente Quando eu tava Treinando Com o Independente E o cara falou assim Bota sangue novo Eu olhei quem Porque eu arrumei Dois lados Pra me defender Um lado eu olhei assim E não vi quem E pelo outro Quem era que queria sair Então Quem era que tava Pendo pra sair Porque eu não vi quem Só disse assim Sangue novo Vai aqui Mais sangue novo Que só tinha velho no banco Essa história aí Foi o único treinador Que foi demitido Sem perder nenhuma partida Agora Vou dizer porquê Ele era o treinador Do Independente Naquela época E vinha ganhando Quando ganhava Empatava Não tinha perdido Quatro partilhas Dez pontos Um empate Um empate E três vitórias Que não teve um jogo Lá Que foi até no campo Jatabá Foi o chave Se eu não me engano Nem lembro qual foi a partida Aí Que que eu De você que tá Nos assistindo É O jogo tava Meio pegado E alguém da equipe Mandou o treinador Mudar O capitão da equipe É Mexer Aí quando ele olhou pra trás Ele Ele Quem Mas só Que que Quem tava no banco De reserva Era só quem O presidente do time O vice-presidente O secretário Só a diretoria Quando terminou o jogo Ele recebeu a cartinha Da equipe Do vídeo Que sentação é Fabinho Era logo o preço Agora Agora a pessoa começa a enfeitar E dizer que recebia a cartinha Não foi bem isso O jogo passou Se não sabe No domingo Não lembro Quando foi No final de semana O jogo era no domingo Tinha outro jogo no domingo Que era até com o Guarani O Roberto chegou lá E começou O diabo Meu filho Abre o jogo Eu sei que você veio fazer aqui Agora sabe De uma coisa Eu tô numa equipe Não tô pra agradar A ninguém não Eu tô em busca De resultado Se você quer resultado Eu fico Se você não quiser Foi bom enquanto durou Enquanto ele Antes dele me pedir Assim saia Eu falei assim Foi bom enquanto durou Que eu já vi que você Viu ver aqui Agora sabe De uma coisa Enquanto eu estiver lá Eu não quero agradar A ninguém não Eu quero fazer uma coisa Pra equipe Eu quero resultado Se eu tiver meios Pra buscar resultado Eu vou buscar o resultado E eu fui buscar Eu fiz resultado Quatro partilhas Dez pontos E deram o campeonato O saldo de gol Do CDI O poderio do CDI Na época Agora você vê Nesse tempo Eu lembro bem Um jogo O O que que é Contra a equipe do Ema A equipe do Ema Era uma baita equipe Uma baita equipe O goleiro nem tanto Porque o goleiro Nunca inspirou confiança Porque ele Tinha hora que ele saia bem Tinha hora que pegava um pênalti Se não esperava Era cheio de alça e baixo Mas muito Gente boa Mas aí o que acontece Tinha No meio logo ali Tinha Fuchico Um jogando de atacante Tinha Zé Filho Que foi o melhor Centravante Que eu vi De Nira Sema Sim Tinha Samuel Que era um outro jogador Os alças Era pra ter tempo profissional E tinha Gauter Ben Voando Voando Quem acabou com Gauter Ben Foi o Toddinho Jogava demais O que que eu peguei Eu peguei esse menino Eu chamo-se Messi Hoje é gordão Ele era magrinho Jogava com o volante Eu cheguei logo A pré-eleção Começou com ele Ai Messi A equipe hoje é assim É sensato Você não vai jogar Ele disse Como é que é cara Você vai me deixar fora da equipe Era o menino da nossa equipe Só que ia vai não Saber ali Era Didi Chaga de Babia Não sei se Bolinha tava nessa época Só tinha velhão Domingos Bastions O novo O caçudo da equipe Era Messi Eu disse Ah Messi Você não vai jogar Ele disse Você vai me deixar fora da equipe Eu disse Não Você vai pra campo Mas você não se preocupe Em jogar bola Você tem uma tarefa Fazendo Se o que Eu disse Você vai impedir Que Samuel jogue Você vai pregar nele Nos quatro cantos Dá o gramado Um dele Dá o do campo Onde ele tiver Gramado não tinha Os quatro cantos Do campo Onde ele tiver Você vai colar em cima dele Que toda jogada Sai dele Você vai matar Essa jogada O tempo todo E o moleque Cumpriu Quando era o segundo tempo O que aconteceu O Jaco O resultado Já me pregera 2x0 Começou Eles inverteram a posição O Cláudio O Cláudio Com o outro Eu disse Que é bestida Pela de tempo O cara aqui Conhece Foi só saquei o Domingos Que era um cara bom E tá aqui aquele Raimundo Lá dos baixões Você agora vai fazer Marcação em cima Do Cláudio Para ele não fazer O que está fazendo Matei a equipe Preguei duas peças A bola não chegou No Zé Filho Não chegou Nós ganhamos 3x0 Fui liderar a equipe Em seguida Eu recebo uma carta De demissão Recebo Carta é Só folclorização De Fabinho Roberto foi lá E na minha casa E quando ele começou A conversar Eu entendi Digo olha Já entendi o que você quer Tô pra agradar não Então foi bom Enquanto durou E assim Ele disse assim Eu saí de um campeonato Liderando Hoje eu não faço o plano Sabe Se falar assim Gustavo você quer treinar uma equipe Não Não tenho muita interesse Se acontecer Ele vai começar Agora uma coisa eu digo No dia que eu me colocar Os pés num campo Pra treinar uma equipe Primeira coisa eu falo assim Olha Aqui eu não conheço ninguém Pra dizer assim Eu vou ajudar o fulano Vou proteger alguém Não Ele vai se treinar Pelo que merecer E outra coisa Tem cara que fica no meio de um campo Eu entro na equipe O que ele está lá de um lado Ele está do outro Sem ver o que Que ele vai acompanhar Ele vai ver a posição De alguma coisa No dia que eu vou treinar uma equipe Eu vou estar dentro do campo Que fosse um jogador Porque aí eu vou ver Toda a posição de campo Onde ele está melhor Quem está jogando melhor Quem está mal posicionado Ou quem não está Porque aí você vê Mas do jeito que faz aí Eu não quero Você pode ficar fora do campo Como eu vejo fazer aí Não Não vou E outra coisa Pra eu ter autonomia Autonomia Claro Eu vou ter que conversar Com a direção O jogador está assim Eu não conheço Como é que é a posição dele Como é que ele está melhor Depois eu vou pegando Pegando assim O timing de cada um Onde ele se posiciona melhor Mas pra eu chegar assim O cara vai dizer assim Não eu Eu sou o presidente Vou ser aquela equipe Dois caras que eu faço Eu vou embora Eu faço igualmente Fez João Saldanha Você viu falar Quem foi João Saldanha? João Saldanha Foi um técnico Que classificou a seleção De 70 Que vinha da maior Que atrasse De 66 Na Copa do Mundo Quando foi 70 Ele era o técnico Para classificar Com a equipe E tal Aí o presidente Na época Me parece Era o O Garras Azul Médici Presidente Médici Queria que João Saldanha Convocasse Daba Maravilha Ele apontou Para o presidente E disse Você coloca os ministros E quem coloca a seleção Sou eu Ou foi ao contrário Se você coloca a seleção Eu vou convocar seus ministros E por isso João Saldanha Saiu do comando da seleção E entrou o Zagalo E foi para o tricampeão Mas é desse jeito É bom quando você entra Uma coisa com autonomia Mas para outro E outro Apontar isso Aquilo Acaba não dando certo É igualmente aquela panela Que dois metros Chega em Sosso Saldanha Então Mas fala um pouquinho Daquela sua equipe Como é que você jogava Tão bem naquela equipe Com os quatro Já citados Gustavo Na verdade Quando a gente iniciou A gente jogava Quando a gente começou a jogar E tinha um time principal Daqui de Iracema Inclusive A gente se reuniu Eu O Wagner Coquinho Você só conhece Como Wagner Coquinho É apelido Quando pega já era Se fala quem é Wagner Ninguém sabe o que é não Mas falar o que é o Coquinho Aí todo mundo já sabe Wagner Coquinho O David Raçaria Aí era eu Wagner Coquinho Aí o Etinho Aí tinha o Maninho Maninho de Bastion Aí o Maninho Aí nós tinha o time De Juventude Porque já tinha a seleção De Iracema já Que eram os quatro Que era o Deonácio Os principais Que era o titular Do time imbatível Era o Deonácio Aí vinha o Suzinho Aí vinha o Aí vinha o Jean E o outro Quem tava jogando Era o Lujari O Lujari Aí a gente formou O time de futebol Do Salão E a gente tava jogando Com eles Com o time principal E a gente Teve um campeonato Municipal Aí na quadra de Iracema E a gente foi destaque E pra tu ver A gente Uma maior dificuldade A gente não tinha Nem sequer o uniforme E a gente Fez um esforço A gente conseguiu E essa diferença de hoje Todo mundo tem o uniforme Pois é Hoje é a facilidade O Fabinho é um que Que tá no meio do esporte Aí hoje tem bola Né cara Assim suficiente Bastante Pra fazer essas doações Coisa que a gente não tinha Tem pessoas que Tinha um cara muito bacana Que tirava do bolso dele Era o Lujari A gente tava cansado De ver isso aí Ele trabalhava no banco Ele dava bola Pra gente jogar bola Entendeu E E no momento que aconteceu Isso que a gente jogava No time do Juventude A gente formou um time A gente deu trabalho Pra time da seleção Aí de Iracema Aí foi onde eu destaquei Assim No time que eu jogava Inclusive eu esqueci Também um cara Que jogava muita bola Que era o Matador Que era o Luiz Filho Lá do Emo Lá viu O Luiz Filho Jogava no futebol No nosso time do Juventude O Zé Filho É o Zé Filho Que Papai do céu Levou ele né Um cara Matador Ele era nosso Ele era nosso Ele era o Centro Avanti A gente jogava a bola Para o time principal De Iracema Que foi no futebol Como da direita Era na rede Era barbante Só que quando eu cheguei No time da seleção De Iracema O Lujaro Ele já não acompanhava mais Em termos de voltar Para ajudar o time Ele ia para o contra-ataque Era fatal Mas o futebol do salão É assim Se ficou Leva gol E ele Na parte do Lujaro Não estava mais acontecendo De ele ir lá e voltar Ele não tinha mais Para isso Aí os dias O peso da idade Estava chegando Isso Aí surgiu eu Do Juventude Que acho que foi o Suzin Com o Deonácio E o Jean Aí falou assim Rapaz vamos dar uma O que que eu Estava merecendo a vaga Nesse time aqui Que foi justamente Quando eu saí do Juventude E passei para o time Principal de futebol do salão E depois que eu fui Para o time de Iracema Do futebol do salão Principal Assim Não perdi mais a vaga Porque moleque novo Corria 20 e 20 Não sentia cansaço Que cansava Mas eu Jogava até mais do que isso aí Aí eu jogando bem Futebol do salão E surgiu uma vaga Primeiro para o time do doce Que foi o Rutinaldo E o cabeça Rutinaldo e o E o Suerdo Que comandava o time Na verdade Era o dono do time Os dois A tampa e a panela Aí pronto Depois que foi para o time do doce Também Lá em casa podia faltar Arroz e o ovo Que era só o que eu comia Naquela época Mas o doce não faltava não Só faltava quando Chegava o O Suerdo com o Rutinaldo Aí pronto Nós pegava só Agora a roda só Quer dizer Só faltava com o Rutinaldo O Suerdo ali todo Rapaz eu vou te falar uma coisa Aqueles dois é uma benção Viu Rapaz Onde ele chegava Só ele que comandava a parada É Comanda Inclusive até hoje Ele onde ele chega Principalmente o Rutinaldo Quando eu passo para o Rutinaldo Digo assim Rapaz Se você ganhasse Se você ganhasse pelo que fala Não tinha onde guardar dinheiro Porque ele fala demais Eu falo demais Então gente Tá aqui o nosso amigo Quequeu aí Batendo papo com a gente Sobre futebol Porque ele puxou aí Não busca muita coisa não Bem se limita Aquela época dele assim Com mais jogava do que Ele tinha mais jogador Era mais como jogador Do que conhecedor Da história do futebol Porque aqui a gente tem Muitas coisas de Iacema Da época Um pouco antes Como eu falei Eu não conhecia você Época do Batista Do Marcos Que jogou muito Tem um cara aqui Que muita gente esqueceu dele Mas o Antônio Chicontone Ele já trabalhou até pouco tempo Aqui no centro comunitário Mas ele veio Sofreu um acidente Hoje ele tá encostado Não trabalha mais Em vida sexta Com a perna mais curta Mas jogava muita bola também Entre outros Os meninos dos Félix aí O Elinho e Antônio Neto Sempre foram fera no futebol No futebol de campo Principalmente E a gente sempre fala No futebol de Iacema Sempre deixa alguém esquecido Porque A verdade é assim Em qualquer momento Em qualquer época Que seja país Que seja Se você formar Uns onze melhor Você vai sacrificar alguém Porque sempre fica alguém Fora Que você não pode colocar doze Você fala dos onze Então sempre você vai deixar Alguém sacrificado Com certeza Então é isso Que a gente fala do futebol Isso aqui é uma seleção brasileira Qualquer época Você vai deixar um nome Tá Se falar uma coisa assim Olha tem esse rapaz aqui Você não conhece ele Esse aqui é o nosso amigo Cruyff Olha que nome O pai dele É É um nome diferenciado Esse aí O pai dele O pai dele gostava muito Do futebol Mundial Ele tem dois filhos E colocou Cruyff Que é esse aqui E o outro Colocou o nome De Rummenig Inclusive já Se formou De advocacia Se eu não sei Antes já passou Pela prova A prova final Que é da OAB Mas são duas pessoas Esse grande esquema Só que eu vi Eu vi mais ele jogar Depois que eu saí Cheguei o Ronaldo Mas mesmo assim Depois de pesadão Já eu vi ele jogando Me falaram Um rapaz aqui Do Ema Que eu não conhecia Ele jogando Já com a falecida Bel Diz que jogava muito Esse rapaz E assim vai A gente esquece muito Se falar sobre E hoje praticamente Nós estamos falando Dessas feras Que passaram Aqui no futsal De na semana No futebol de campo Especialmente Em todas as partes Como também sempre se fala Que o Batista Foi um dos melhores jogadores Principalmente no futebol de campo Muito habilidoso Um canhoto E o Marcos Era muito bom também Mas aquele cara Que também na hora De chegar junto Ele batia Batia de intimidade E assim Vai os nomes aí Mas já nós estamos aqui Já bem avançado No nosso programa É Passar só os jogos Exatamente É isso Amanhã dia 18 Na segunda copa Intermunicipal Esse jogo É o último jogo Da primeira fase Do campeonato E esse jogo Estava entre Cracks do futuro E atleta cearense Da cidade de Pereira O crack do futuro Não tem mais chance Mais de classificação E o atleta cearense Da cidade de Pereira Ainda tem uma chance Se vencer Se classifica E vai pegar A equipe do Real Esporte E se empatar Ou perder Quem se classifica A equipe do Velano Da cidade de Jaguaribara Então esse jogo É muito importante Para o atleta cearense Que tem que vencer Vencer esse classifica Para semifinais Mas lá na Catingueirinha Nas quartas de finais Amanhã Dia 18 Joga Juventude Contra a Caatinga Grande E no domingo Joga RC Construções Contra a equipe Do Verdão Gustavo Mandar uma alô especial Que quarta-feira Nós ficamos devendo O nosso amigo Naldo O Naldo Lapista Que mora no Rio de Janeiro Estar lá com a sua esposa Fernanda Um abraço Um abraço aí Gustavo Um abraço aí Naldo Lapista E a sua esposa Fernanda E também Mandar um abraço Para a esposa Do Quequeu A nossa amiga Vanessa Também está nos assistindo Um abraço aí Vanessa Amanhã Deus quiser Você vai estar por aqui Era segredo Mas não é mais A gente pode Verdade A casa caiu A gente pode falar agora Aproveitar Gustavo Olha aqui Gustavo Olha aí Juliano Você disse que o Thiago Renan Não tinha coragem De dar camisa Aproveitar aqui Você que gosta De camisa Não se você é Corintiano Flamenguista Qualquer time Que você torce O nosso amigo Thiago Que é mais conhecido Como Thiago Renan Está vendendo Essa camisa Camisa Muito bonita Essa daqui é linda Essa daqui é a sua É a homenagem A homenagem Ao Senna Que é o Eu vi esse número 12 Aí rapaz Realmente Esse nome Deixou saudade Ayrton Senna Eu acho que Já se foi Muitos atletas No futebol Brasileiro Todo quanto é canto Mas pra nós brasileiros Nenhum Deixou tanta saudade Com o Ayrton Senna Até porque ele foi Muito cedo Na mesma época Poucos dias antes Do Senna O Senna morreu No dia Primeiro de maio De 94 E no dia Dezenove de abril Daquele mesmo ano Morria Uma das maiores Promessas Do futebol brasileiro Quem lembra Quem lembra Dêner 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 Sabe Num acidente de carro Ele morreu saindo Saindo de São Paulo Ficando no Rio de Janeiro Ele bateu A Amigo Subiste E ele morreu Pelo cinto O cinto foi quem Matou ele Forcado Uma das maiores promessas Do futebol Que foi muito cedo Então Mas O Dêner Não ter feito Assim uma história Não deixou Tanta marca Como a Ayrton Senna Porque a Ayrton Senna Estava no auge De tudo A Ayrton Senna Estava com tudo Iniciando na William E de repente Naquela manhã De domingo Naquela curva Tamburelo Em Imola Na Itália Aconteceu um acidente Que tirou Por se não O maior ídolo Do esporte brasileiro Porque se muita gente Essa enquete Já colocaram No Facebook Perguntando Quem foi o maior ídolo Foi Pelé Ou foi Ayrton Senna E muita gente Que troca assim A Pelé Não reconheceu Nem a filha dele Sabe Que foi uma marca Muito desastrosa Na vida Do cidadão Pelé Mas aí O Ayrton Senna Para mim também Se perguntasse Quem foi O maior ídolo No esporte brasileiro Eu diria Ayrton Senna E está aí Um rapaz aí Fazendo essa camisa Porque se não Olha Fabinho Se essa camisa Não tivesse Esse símbolo Do Corinthians Nós ia brigar Por essa camisa Sabe Eu lutar por uma camisa Dessa também Que eu achei Muito bonita Mostra aí Mostra aí De novo A camisa é muito bonita Realmente Mas aí você Mais uma vez Vamos vender o peixe Para o nosso amigo Tiago Renan Nosso amigo Tiago Que está vendendo Essas camisas De todos os times Flamengo São Paulo Botafogo Vasco Aí essa camisa Como eu falei É uma homenagem Muito linda Muito linda Não queria nem A camisa de cor de time Tiago Mas olha Quando você puder Arrumar uma camisa Para mim Pode ser dessa cor Só tira esse símbolo Do Corinthians Deixa quieto Ou então bota A camisa Pode ser dessa cor Com o símbolo do Vasco Com o nome Do mesmo que está quieto Trimão Com o símbolo Vasco Com o símbolo Também eu aceito E a gente vai Mostra a mão um pouquinho Porque a camisa Do Corinthians É muito bonita E a gente vai Com certeza Fazer aqui Vender o peixe Para você Não precisa ser Paga nada não Basta você Colaborar com a gente Uma camisa Essa aqui Eu ficaria muito Satisfeito também Pode ter certeza Tem um cara Aqui igualmente Coruja Tudo que eu falo Aqui Esse cara Faz assim Ele não sabe Fazer assim Que nem lagartista Ele faz assim Ele tem rolamento Do pescoço Gustavo Antes de passar Para o Keku Mais uma vez Só passar aqui Nas semifinais Que já tem data Dos dois jogos Atenção Tem data Dos dois jogos Das semifinais E da grande final A primeira semifinais Que já está O Real Esporte Já espera Entre ou o time De Pereiro Ou o time De Jaguaribara Dia 25 Do 5 De 2019 Claro Um sábado O horário agora Gustavo É às 15 horas Porque pode ir para a penta E está escurecendo Mais cedo Hora de ver Vai ser Todo mundo já comunicado A gente tem um grupo E a gente vai colocar no grupo A outra semifinais Era para ser dia 26 Mas como é Lacoronha se classificou Em primeiro do grupo B E ele joga no dia 26 E vai jogar também No campeonato da Catinheirinha Como o campeonato da Catinheirinha Começou primeiro A gente tem que respeitar A tabela Gustavo E a gente Eu já falei com o presidente Do Real Sociedade Que é a equipe Que vai pegar o Lacoronha Ficou para o dia 1º 1º de junho Um sábado também Um sábado também E a grande final Será no dia 9 É um domingo Então já Essas datas Só se acontecer algum imprevisto Mas se Deus quiser Não vai acontecer Está aí as datas A primeira semifinais Dia 25 Real Esporte O Pereiro Ou a equipe Jaguari e Bara E dia 1º de junho Já tem as duas equipes Já que é o Lacoronha De Potiretama Contra a equipe Do Real Sociedade E a grande final Quem passar nas semifinais É dia 9 É um dia de domingo Então respeitando assim A data de lá Porque foi um campeonato Que iniciou antes Começou primeiro Gustavo E a gente tem que respeitar A tabela do campeonato Do nosso amigo Luiz É Nosso amigo Luiz Um abraço Nosso amigo Luiz E todos vocês Que fazem a direção Desse grande campeonato Na Catingueirinha Então gente Mais uma vez aqui Vou lembrar aqui Os nossos patrocinadores Que é a razão Que nosso programa Está no ar Que é nosso amigo De Assis Silveira Gleus Gugel Alô Gleus Manda aquele alô Para mim Que você falou Há pouco tempo Valmir Da Casa Saúde Em Alto Santo Alô para nosso amigo Valmir E nosso amigo Nina Que conduz A esporte de Alto Santo Michael Arte Arte Vidro Wagner Freita Helena Dona Tereza Da Tapioca Que faz todo dia Rapaz Olha aí Se você quiser De manhãzinha cedo Comer uma tapioca É só chegar aqui Perto do mercado Mercado Central Que é Dona Tereza Que está lá Vendendo aquelas tapioca Bem do jeito Nosso amigo Fabinho Cavalcante De Ererê Zé Dugaz Um amigo do esporte E o Iari Dior Secretário do esporte Iracema Porto Riachuelo Celso Gomes Alan Smith E Evaristo Magalhães Essas pessoas Colaboram aqui Com o nosso programa esportivo Que que eu Nós estamos já chegando aqui Tem uns 5 minutinhos Você fica à vontade Faça as considerações finais O que você achar Que pode fazer Fica à vontade É Só quero pra finalizar A gente estava falando Do nosso futebol aí Tem uma pessoa Que eu tenho uma admiração Muito grande Quando fala de futebol De salão O nosso amigo Jean Que foi embora Por muito tempo Está em São Paulo Está em São Paulo Das vezes que eu vim aqui Não tive mais esse prazer De revê-lo a ele E eu fiquei sabendo Que também o Buduga Estava aqui Rapaz Eu de manhãzinha cedo Meu primeiro destino Vai ser lá no Buduga hoje Cara Eu cheguei no posto lá No posto Celso Lá onde ele trabalha Rapaz Eu dei um abraço Naquele neguinho lá Viu Fabinho Faz tempo que eu não vi ele Rapaz Eu dei um abraço Naquele neguinho Eu já tinha falado pra ele Que você estava aqui Isso Quem me falou Foi o Fabinho Aí depois eu te falando Com o Dionásio O Dionásio também falou Sobre o O negro Buduga Cara É uma pessoa Que eu gosto mais No fundo do meu coração E desde já Eu quero Já que está Pra finalizar Eu vou dar um alô Pra minha esposa Que está nos assistindo Que ela está nesse momento Está no aeroporto Pra pegar o voo Pra vir com o destino Lá no Pinto Martins Em Fortaleza Que Tomara que ela chegue logo Eu não estou nem dormindo direito Eu estou morrendo De saudade dela Viu E dá um alô Pro meus primos Que moram lá Em Ribeirão Preto Que é o O meu primo Raimundo Que o Raimundo Até mandou dar um alô Pro Dedé Dedé da rádio Mas infelizmente Ele não se encontra no momento Vou dar pra ele Quando eu ouvi ele Eu vou mandar o recado Viu Raimundo E dá um alô também Lá pra minha mãe Minha mãe Maria Mais conhecida como Maria Galega Né Fabinho É Maria Galega E o Agapito E o Agapito Que é meu irmão Agapito Que queimou o foco Da cabra E desde já Eu agradeço pelo espaço Pelo Fabinho Pelo Gustavo Dá um alô também Pra minha irmã Que pra mim É tudo na minha vida Não sei se é porque É a única mulher Da família que nasceu Mas eu tenho um carinho Enorme por ela Aquela minha irmã É uma pessoa Que eu vou te falar uma coisa Eu dou minha vida por ela Eu gosto também dos irmãos Tudinho Mas igual aquela minha irmã Não tem pra ninguém não A Mófia A Mófia A Mófia mais briga Mais briga nem com o gato Mas eu gosto muito dela É Uma amigão Aí dá um alô pro Vaguinho meu irmão Pro Pedro Henrique Pro Alan Cauê É Pro Arthur né E pro meu também Cunhado Desli Pra minha cunhada Tainara Agora só não tô lembrado Da que nasceu agora Porque pensa no nome difícil Tu lembra o nome dela Fabinho De quem? Da minha Da irmã da filha do Vaguinho Que nasceu agora recente Não sei não É eu também não sei Mas também dá um alô também Pra ela aí De coração Então aqui O nosso amigo Que tava botando aqui Umas mensagens aqui É Sobre o independente Ezequiel Maia né Era o Vão Roberto Jarbas O Didi da Serra Elinho Chaga Ezequiel Dionásio Routinaldo Bolinha e Escurinho Proporcionou grandes jogos Contra o CDI E Guarani E agora um alô especial Pro nosso amigo Pro meu primo Fred Fred Peixoto Ele é de Fortaleza Ele fala aí Gustavo Vai lá Vai lá Ver Do Vai lá Ver Do Fabinho Um abraço Para todos Iracema Renato Rubens Também mandando aqui Mensagem Fred mais ou menos Um alô Para o Gustavo Parabéns Fabinho Saudade De Iracema Um abraço A todos Você deve conhecer O Fred 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 Filha Tem a mocinha Irmão do Samuel Aquele pessoal ali Sim conheço Fred Peixoto Meu primo Ele está sempre trabalhando Sempre mora em Fortaleza Sempre aí Agora ele está vendo a gente lá em Fortaleza Mandar um abraço Para ele É um grande amigo meu O Fred Nós brincamos Você deve lembrar dele também Você vive aqui Ele morava aqui na rua São José Tem o Fred O Maurício O Samuel Aqueles pessoal É Assim as vezes Por nome assim A gente acaba meio Passa Acaba esquecendo Mas vem que eu conheço pessoalmente É um pessoal evangélico Você deve conhecer também Rapaz mandaram também Para o Etinho Que é um dos esportes Também aí Que a gente também Não pode esquecer Que é um amigo nosso de infância A gente também na correria Rapaz A gente sente saudade dele Mandar um abração também Para o Antônio Neto Também do Zé de Galega Ele é mesmo que irmão Para mim Ô negão que eu gosto Antônio Neto do Zé de Galega Ele é meu irmão para mim Aqui dali Está vendo Como a gente Eu falei há pouco tempo Tem hora Eu não fico esquecido Vai ter jogador também Que passou pelo futebol de Iracema Zagueirão Volante Antônio Neto Gente especial também Olha Eu falei há pouco tempo Tem hora que uma A gente vai esquecer E você lembra muito bem Desse rapaz aí Antônio Neto Gente boa Gente especial Um grande amigo nosso Fabinho Só dar uma boa tarde A todos Desejar boa sorte A todas as equipes Que vão jogar Esse final de semana E segunda-feira Segunda-feira Estaremos aqui Guchavo Falando tudo sobre Os jogos Lembrando Guchavo Que Esse jogo de amanhã Como eu falei O atleta cearense Ele tem que vencer Para se classificar Se ele empatar Ou perder Quem se classifica É a equipe do Velano Que é da Jaguaribara Por quê? Porque o Velano tem 4 pontos E o atleta cearense tem 1 Mas se ganhar vai 4 E vai ganhar por causa do salto de gol Qualquer resultado Vitória Qualquer resultado Venceu Venceu Pronto Já dá o salto de gol As semifinais E quem já está esperando É o Real Esporte Está só esperando A equipe Ou Atleta cearense de Pereiro Ou a equipe Do Velano De Jaguaribara Então gente É isso aí Vamos aqui encerrar Nosso programa Chegou aí a hora De duas horas Desejando a todos Um bom final de semana Agradecer Nosso patrocinador E todos vocês Que nos prestigiam Que dá na sua casa Na sua protona Aqui nos assistindo Então boa tarde a todos Obrigado meus homens Fabinho Estamos sempre aqui Os dias certos Os três dias de semana E um obrigado especial Para o parceiro aqui O Quequeu Como é conhecido Aqui em Irassema O cara que Cada momento Que ele chega em Irassema Faz com que a gente admire mais Porque onde ele chega É cercado Isso é o que? Isso é uma amizade Que ele soube Conquistar nessa cidade Acredito Por onde ele tem passado Se ele fizer igual aqui Ele está muito bem sucedido Porque É de causar inveja Assim Inveja não Mas a gente está De causar inveja Eu estava falando Uma palavra boba Causa admiração Por onde Fabinho Por onde ele passa Que todo mundo Quer falar com ele Quer abraçar E isso faz o que? Isso é o caráter De uma pessoa Que deixa um legado Por onde passa E saber construir uma amizade Obrigadão por você estar aqui Agradeço muito A sua presença Aqui no Programa Esportes Antes de você sair Se quiser vir outra vez aqui Você escolhe O dia que quiser vir Nosso programa é Segunda, quarta e sexta Nesse mesmo horário Então se você quiser Que eu pode vir aqui A gente vai conversar Mais uma vez Falando sobre esporte Falando da vida Tudo que coisa boa Porque o que você tem feito O que você tem representado aqui Você fez coisa boa nesse lugar Porque tem aquele que sai A gente pede a Deus Que ele não volte mais Mas você Eu gostaria que você ficasse Sempre por aqui Porque a gente sempre Vê o seu caráter A sua O seu jeito humano O seu jeito simples De conquistar a amizade das pessoas Mais uma vez Muito obrigado Pela sua presença E a todos vocês aí Que estão nos assistindo Tenham boa tarde E até segunda-feira Se Deus quiser Tchau 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 Tchau